Pomba Branca Naquela terra distante Toda coberta No mar Fui criança e andei Descalso Porque a terra me aquecia Eram longos os meus Olhos Quando à noite adormecia Vinham barcos dos Países e eu sorria E os sonhar Traziam roupas Felizes as crianças Dos países Nesses barcos a chegar Pomba Branca Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta Pomba Branca Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta O mar Depois mais tarde Há o esquecer Nas ruas desta cidade Gritei meu amor ao vento Porque senti a saudade Saudade do meu lugar Do primeiro amor da vida Desse instante Desse instante Desse instante aproximar Naquela terra distante Aquela terra distante Toda coberta Pomba Branca Pomba Branca Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Naquela terra distante Toda coberta E no mar E no mar Pomba Branca Tchau Tchau Obrigado.